Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que incluem dança, bike, jump, wall repeat, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho. Vamos que vamos, desde já. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, TX, Paraíba do Sul, Partido Alferes e a nossa querida cidade imperial Petrópolis, onde está a sede da emissora TV Correio da Manhã. Nós estamos aqui em Petrópolis, mas cobrindo toda a região. Muito obrigada também pelo carinho dos internautas no Facebook, YouTube e também no nosso site tvc16.com. E começamos por Petrópolis, porque no centro histórico da cidade está sendo realizada hoje uma ação na Praça D. Pedro por conta do dia do motociclista, 27 de julho, com distribuição de folders para orientar os motociclistas e também sorteio de brindes. A mobilização começou às nove horas da manhã, segue até agora às três da tarde e conta com equipes da Secretaria de Saúde, área técnica da saúde do homem e área técnica de doenças e agravos não transmissíveis e também da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. Então, você motociclista que está passando aí pelo centro histórico, que vai passar até às três da tarde, dá uma paradinha, faz um pit stop que tem brinde para você. Bem, vamos para Nova Friburgo, porque por lá nós vamos falar de vacina, isso mesmo, as salas de vacina das unidades básicas de saúde do Suspiro. Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeiro e São Geraldo, abre de segunda a sexta-feira, de oito da manhã até às quatro da tarde, quatro e meia, até quatro e meia está aberto. É preciso apenas ter em mãos a caderneta vacinal das crianças. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo alerta sobre a oportunidade e reforça aos pais a importância da conscientização de toda a população manter as vacinas das crianças em dia. Então, aproveita aí que está de férias e deixe em dia a vacina dos seus filhos. Agora vamos mudar de assunto e falar o que interessa a todo o Estado. Vamos falar da Polícia Militar, do 9 e 0. A Secretaria de Estado de Polícia Militar lançou o edital de chamamento público para pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar do programa 1-9 e 0 Integrado. Preste atenção. O objetivo desse programa é conectar imagens de câmeras e alertas de sensores diretamente com o Serviço de Atendimento Emergencial 1-9 e 0 da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ampliando o alcance e a eficiência das ações policiais. Instituições, empresas e cidadãos também podem realizar seu cadastro no site da Polícia Militar, que é o sepm.rj.gov.br, cedendo imagens e sistemas de alerta para colaborar com monitoramento de locais de circulação de público, vias urbanas, praças, estações de transporte, shoppings, agências bancárias, entre outros pontos. Bete, eu ainda tenho dúvidas, problema nenhum, as dúvidas podem ser esclarecidas pelo site sepm.rj.gov.br, barra 1-9 e 0 Integrado. E também pelo e-mail, dit, dit, arroba, pmerj, que é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, .rj.gov.br. Você tira todas as dúvidas e colabora com a segurança da sociedade, porque quanto mais imagens, quanto mais material, a Polícia Militar vai poder ajudar. Muitas das vezes não tem câmara do município, não tem câmara do órgão responsável pela segurança no local, mas tem a câmara de uma residência, tem a câmara de uma loja, e aí pode sim, você pode colaborar com qualquer coisa que aconteça ali, cedendo as imagens. Bem, vamos falar que a Prefeitura de Três Rios, agora aqui no município vizinho, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, abre hoje, quinta-feira, dia 27, as inscrições para cursos gratuitos de Braille e Libras. Para participar dos cursos, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental e médio. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de agosto, na sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, de segunda a sexta-feira, de nove da manhã e segunda à tarde. É necessário apresentar no local RGCPF o número do NIS e comprovante de residência. As vagas são limitadas. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos está localizada na Rua Gomes Porto, 225, sala 808. Isso é Três Rios, tá gente? Sistemas como o Braille e a Língua Brasileira de Sinais Libras foram criados para colaborar no processo de comunicação das pessoas com deficiência, uma vez que a garantia de acesso, participação e aprendizagem deve servir para a construção de práticas de enriquecimento das diferenças e não de mitigação dos saberes. No Brasil, a Libras está prevista na Lei 10.436, de 2002, como a língua oficial das pessoas surdas. Bem, e por falar em língua, ainda hoje aqui no programa, lá no terceiro bloco, nós vamos falar sobre linguagem neutra. Como nós vamos falar? Eu vou colocar um vídeo de um professor que é muito popular no YouTube, ele tem mais de 3 milhões e 500 mil seguidores, é um professor jovem e muito didático, muito simples, ele bate um papo com outro YouTuber que também é muito conhecido, o Rodrigo. Por que eu escolhi esse vídeo? Porque é uma linguagem bem simples, ele vai explicando por que não deve ser usado nas escolas a linguagem neutra. Então, isso é isso lá no terceiro bloco. Nós vamos falar sobre esse assunto no terceiro bloco. Eu só estou chamando a atenção porque se esse assunto te interessa, porque vem causando muita polêmica, fique ligadinho, porque primeiro nós vamos tocar nesse assunto de uma maneira bem leve, para que os jovens e toda a sociedade entendam e depois eu vou trazer aqui um professor mais tradicional para explicar o quanto é prejudicial essa linguagem querer, como ele mesmo diz, empurrar a goela abaixo, a linguagem neutra, até porque a língua portuguesa tem uma estrutura. Então, fique ligadinho porque é um vídeo bem interessante no terceiro bloco. Vamos para Paraíba do Sul. No próximo sábado, dia 29 de julho, a Prefeitura de Paraíba do Sul, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, inaugura o novo Campo Societe. O novo equipamento esportivo estará localizado no Parque Salutárias, ao lado da pista de skate, que será inaugurada a partir das 9 horas da manhã. O campo recebeu a aplicação da grama sintética, que garante mais estabilidade, durabilidade e conforto, além de ser de fácil manutenção. A inauguração do Campo Societe representa mais uma das reformas e adequações que o Parque Salutárias recebe nestes últimos meses. O parque é um local de lazer escolhido pelos sul-paraibanos para diversas atividades, trilhas, caminhadas, atividades ao ar livre, downhill, futebol, basquete e skate. Então, você que é de Paraíba do Sul, aproveite a inauguração sábado, aberta toda a população do parque, desse Campo Societe. Agora, um assunto que interessa quem recebe Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal paga hoje, quinta-feira, dia 27, a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social de final 8, o famoso NIS. No caso, hoje é o final 8. Essa é a segunda parcela com o novo adicional de R$ 50,00 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150,00 a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900,00 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 684,17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará R$ 20,9 milhões de famílias somente neste mês de julho com gasto de R$ 14,00 bilhões. Então, se você recebe Bolsa Família, fique atento quem tem final do NIS 8. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, se você gosta de temas ligados à saúde, vamos falar de saúde, do problema na clavícula, entre outros. Então, fique ligadinho se você tem interesse por este tema saúde. Voltamos já. A feirinha de Itaipafa tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipafa, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipafa. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo nesta quinta-feira, 27 de julho. Agora vamos falar de saúde. Então, se é um tema que te interessa, fica ligado. Você sabe o que é luxação da clavícula? Quem nos esclarece sobre o tema é o doutor Rodrigo Calil, que é ortopedista. Preste atenção. É um vídeo curto, mas bem elucidativo, porque de verdade, clavícula é coisa séria. Vamos acompanhar juntinhos. A primeira informação que você deve saber é que luxação, em termos médicos, significa a perda do contato da articulação, ou seja, ocorre a separação completa entre dois ossos. É importante conhecer esse conceito para conseguir entender melhor esse tipo de lesão. Para ficar mais fácil, vou começar explicando um pouco sobre a anatomia da clavícula. A clavícula é um osso que fica na parte de cima do ombro. E ela tem um papel importante, pois é a única conexão entre o ombro e o tronco. Portanto, a clavícula possui duas articulações ou juntas. Uma na parte mais central, com o tronco, chamada de articulação externo-clavicular. E a mais lateral, perto do ombro, com a escápula, chamada articulação acrômio-clavicular. E é essa articulação com a escápula que é mais frequentemente acometida nas luxações de clavícula. E é sobre isso que vamos falar nesse nosso vídeo. Essa articulação acrômio-clavicular é estabilizada por dois grupos de ligamento. Os ligamentos que conectam o acrômio na clavícula, os ligamentos acrômio-claviculares. E os ligamentos que ligam uma estrutura da escápula que fica embaixo da clavícula, chamada de coracoide, onde ficam os ligamentos coraco-claviculares. Entendido isso, para que se ocorra uma luxação dessa articulação, é necessária que ocorra uma lesão desses ligamentos. A principal causa desse tipo de lesão é a queda da própria altura, com trauma na parte posterior da escápula ou queda sobre o ombro. E normalmente, isso ocorre com bastante frequência na prática de atividades físicas. Os ligamentos entre a clavícula e o acrômio são os mais superficiais e são os primeiros a serem lesados. E dependendo da intensidade do trauma, os ligamentos entre a clavícula e o coracoide também podem ser lesionados, dando origem a luxações mais graves. Os sintomas mais comuns da luxação acrômio-clavicular são a dor e o edema dessa articulação, podendo ser palpável um degrau na articulação. Em casos mais graves, a clavícula sobe e fica facilmente palpável na lateral, parecendo uma tecla. Para o diagnóstico, é necessário realizar uma radiografia dos dois ombros, onde se compara a articulação acrômio-clavicular nos dois ombros e se determina o diagnóstico e a gravidade da lesão. Raramente, é necessário realizar exames complementares, como a ressonância magnética, nesses casos. O tratamento da luxação acrômio-clavicular depende basicamente da gravidade da lesão. Nos casos mais leves, geralmente se opta pelo tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico, utilizando uma tipoia. Nos casos mais avançados, com ruptura completa dos ligamentos, o tratamento geralmente é cirúrgico. Porém, existem alguns casos intermediários em que o tratamento é controverso e depende de alguns fatores, como a idade do paciente e o tipo de atividade que ele faz. E quais são as complicações da luxação acrômio-clavicular? Além da estética, são dor nessa articulação, podendo desenvolver um processo de desgaste ou osteoartrite, a diminuição da força dos músculos do ombro e da escápula, e também uma patologia chamada de dissenesia escápula-torácica. Espero que tenha ficado claro que o termo foi só uma luxação não está correto. Isso é uma lesão considerada grave e que, se não tratada corretamente, pode levar a sequelas e complicações. Caso tenha dúvidas sobre o tema, procure um médico ortopedista de ombro. Muito obrigada, doutor Calil. E agora, nós vamos, ainda no tema de saúde, nós vamos falar de um tema mais corriqueiro, que muitas pessoas têm dúvidas, né? Porque quem nunca acordou para ir ao banheiro à noite? Uma, duas ou três vezes. E aí, quando começa a acordar muito, aí já é mais complicado. Você sabe o que é a noctúria? É mais ou menos isso. Quem vai explicar para a gente direitinho é o doutor Fábio Ortega. Ele é urologista. Ele fala sobre o tema. Então, preste atenção. Porque não tem nada de errado acordar em o banheiro. Mas, se esse ato é repetitivo, aí sim. Então, preste atenção, porque ele vai tirar todas as dúvidas. Acordar até uma vez por noite para urinar, na maioria das vezes, não é um problema. Grande parte da população faz isso. Agora, a partir do momento que você passa a acordar para ir ao banheiro urinar duas ou mais vezes à noite, isso pode ser um problema. Só para você ter uma ideia, mais da metade da população acima dos 50 anos tem essa queixa. O que ocorre à noite? À noite, ocorre a liberação do hormônio antidiurético. O que ele faz? Ele atua no rim e faz com que o rim reabsorva a água que seria eliminada na urina. Resultado, menos urina é produzida para que você durma tranquilamente 6, 8 ou até mais horas sem precisar ir ao banheiro. Quais são as causas para a noctúria? Primeiramente, você tem que diferenciar se você está acordando por algum problema do sono ou se está acordando para urinar. É muito comum as pessoas falarem, já que estou acordado, aproveita e vou fazer xixi. É diferente da pessoa que acorda por causa da urina, porque precisa urinar. Se o seu caso for esse de você estar acordando à noite para urinar, nós temos que pensar em quatro possibilidades. A primeira delas é que você está produzindo mais urina do que o normal. Para você ter uma referência do quanto que é o normal, se você estiver urinando mais do que 2 litros de urina por dia, isso é um indicativo de que alguma coisa está errada. A principal causa desse problema é diabetes, que ou está descompensada ou ainda não foi diagnosticada. A segunda delas é quando você produz mais urina somente à noite. Ou seja, durante o dia você produz a quantidade de urina normal, só que à noite você produz muito mais urina. O que pode estar acontecendo na situação? A primeira causa para isso é o hábito. Hoje em dia é muito comum as pessoas não beberem líquido durante o dia e chega à noite e ingerir muita quantidade de líquido, água, refrigerante. Resultado, a pessoa vai acordar à noite para urinar. O segundo ponto é, as suas pernas ficam inchadas ao longo do dia? Isso é um problema muito comum para quem tem problema no coração ou um problema circulatório. O que acontece? Nem todo o sangue que vai para as pernas, por exemplo, volta. O que acontece é um acúmulo de líquido nas pernas ao longo do dia. Quando a pessoa deita e vai descansar, esse líquido é reabsorvido e volta para a circulação. Resultado, muito líquido na circulação produz mais urina, então a pessoa tem que acordar à noite para urinar. Não é à toa que essas pessoas acordam com as pernas desinchadas. Outra possibilidade são os medicamentos. É muito comum a população que tem mais de 50 anos tomar medicamento para pressão, principalmente os diuréticos, e tem outras medicações psiquiátricas. Esses remédios muitas vezes estimulam a produção de urina. Então, quando a pessoa toma um remédio antes de dormir, por exemplo, vai aumentar a produção de urina à noite. Além do medicamento, a bebida alcoólica tem esse mesmo efeito. Mais uma causa é o envelhecimento. Conforme vai passando a idade, vai diminuindo a liberação do hormônio antidiurético. O resultado é que vai produzir mais urina à noite. A terceira causa é se a sua bexiga não consegue armazenar muita urina. Então, existem duas possibilidades para isso. A primeira é se a sua bexiga realmente é uma bexiga pequena, o que normalmente acontece com casos de bexiga inflamada. O mais comum não é isso. O mais comum é uma dificuldade de esvaziamento. Uma bexiga normalmente tem a capacidade de 500 ml, meio litro. Quando a pessoa vai urinar, o esperado é que ela esvazie completamente e fique sem nada de urina lá dentro. Imagine que sobe 300 ml depois de você urinar. Isso é o que chamamos de resíduo. O resultado disso é que a sua bexiga, a capacidade funcional da sua bexiga não é mais 500 ml, é de 200 ml. Então, nesses casos, a pessoa passa a urinar toda hora, porque a capacidade de bexiga fica muito pequena. A principal razão para esse problema é obstrução. Por alguma razão, existe uma dificuldade da urina sair. Se isso está acontecendo com você, o que você deve prestar atenção? Como é que está o seu jato para urinar? Normalmente, essas pessoas têm um jato mais fraco. A urina é fraca. Fica muito tempo para urinar no banheiro. O segundo ponto é, você tem que fazer força para urinar? O jato da urina é contínuo ou ele fica gotejando? De quanto em quanto tempo você vai urinar? Ao longo do dia? De hora em hora? Duas em duas horas? Esse problema acontece tanto em homem quanto em mulher. Mas é muito mais comum em homem. Por quê? Por causa da próstata. Com o envelhecimento, a próstata tende a aumentar. E aumentando, ela passa a comprimir a uretra, dificultando a saída da urina. A quarta causa é a bexiga hiperativa ou bexiga irritada. Uma das características mais importantes da bexiga hiperativa ou bexiga irritada é você sentir vontade de urinar, mesmo com pouco volume de urina. Isso pode não ter uma explicação clara, que é o caso da bexiga hiperativa. Ou então, existe alguma coisa irritando a sua bexiga. O que pode irritar a sua bexiga? É o que você ingere. Café, chá, chocolate e refrigerante. Então, quando você ingere esses alimentos antes de dormir, é muito provável que você tenha vontade de urinar à noite, porque a bexiga fica irritada. Outras causas de irritação são infecção urinária. Então, é muito comum, principalmente em mulher. Se você tem infecção urinária, o que você tem que prestar atenção? Está ardendo para urinar? Você está tendo que ir mais vezes para urinar, inclusive durante o dia? O cheiro da urina está diferente? A cor da urina está diferente? Normalmente, a urina fica mais escura. Preste atenção nesses sintomas e procure o seu médico. Existem muitas outras causas que podem irritar a sua bexiga, mas essas que eu falei são as mais importantes. É fundamental que você saiba que acordar à noite para urinar, que é a noctúria, não é só um sintoma de alguma outra doença. Ela tem um impacto direto na sua qualidade de vida. Muito obrigada ao doutor Fábio Ortega, urologista, sempre colaborando, né? O canal Doutor Ajuda sempre colaborando aqui com o programa original. A gente só tem a agradecer. Vamos para um breve intervalo e fique ligadinho, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre um tema bem polêmico. Vamos falar sobre linguagem neutra. Já, já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta quinta-feira, 27 de julho. Vamos falar agora do jornal, que não é de direita, mas é feito direito. Vamos falar do Correio Petropolitano. Já põe aí a capa na tela, porque nós vamos ler as principais manchetes. Eu tenho aqui o impresso, já já vou, assim que a produção botar a capa na tela, a gente também vai ter o impresso aqui em mãos, para falar das manchetes. E uma das manchetes que chama muita atenção é em relação à passagem de ônibus aqui em Petrópolis. Isto mesmo, olha. Aumento da passagem afasta apoio a bom tempo. A maioria dos vereadores dão as costas ao prefeito contra a nova tarifa de ônibus. É, vou deixar sem comentário. Eu já ia fazer o comentário, mas deixa quieto. Vamos lá, vamos para a notícia. Ministério Público do Rio de Janeiro aponta abandono do Vale do Cuiabá. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o juiz da 4ª Vara Silva de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, questionam o real objetivo das intervenções realizadas no Vale do Cuiabá em Petrópolis, um dos locais mais atingidos pelo desastre em 2011. Após o desastre, há 12 anos não foram feitas melhorias efetivas para a redução do risco de desastre no local. Tem aí, o governo distribuirá 12 bilhões de lucro do FGTS, segundo o caderno, esporte, notícia do Estado, do Brasil e do mundo. Esse é o Correio Petropolitano, tem também o Correio Fluminense, muito mais. O jornal, é um jornal que a cada dia surpreende. É o queridinho da região. Tem a coluna do Magna Vita, tem o Pinga Fogo. Bom demais esse jornal, gostoso de folhear. E o jornal também está muito bonito aqui, ó. chamada para o telejornal regional, líder de audiência aqui, com a nossa competente e muito bonita, Tassiana Ferrante. Parabéns, Correio Petropolitano, cada dia melhor. R$ 2,00 nas bancas de jornais ou online. Vou botar aqui nessa câmera, aqui, ó. Pessoal, vê aí, ó. Meia página aí da chamada do telejornal, parabéns, Tassiana Ferrante e toda a equipe. Agora nós vamos mudar de assunto e vamos falar do assunto que eu tenho anunciado aqui e eu já vou explicar para não ter problema, gente. A linguagem neutra, ela vem causando polêmica porque ela tem sido muito politizada. Tem sido uma linguagem ideológica politizada. Então, os professores de língua portuguesa não aceitam essa história de mudar a estrutura por conta de minoria. Até porque sempre houve uma linguagem para cada tribo, para cada turma. Os surfistas falam de um jeito, os motociclistas de outro, o pessoal do funk de outro. Todo mundo tem sua linguagem, mas sem interferir na estrutura da língua. Então, hoje eu trouxe um vídeo de um professor de língua portuguesa, um youtuber, com mais de 3 milhões e 500 mil inscritos. Ele é muito popular no youtuber. E também um bate-papo dele com o Rodrigo, que também é um youtuber muito popular, falando sobre o assunto. Por que eu escolhi esse vídeo? Para não falar, olha, a Beth é evangélica tradicional, aí colocou um pastor falando sobre isso. Não, é um professor de língua portuguesa, jovem, com outro jovem, num cenário totalmente que não tem nada a ver com a questão do tradicional. Então, até para descaracterizar isso. Mas, no final, ele fala o que todo professor de língua portuguesa, que tem bom senso, que entende que a nossa língua é uma ciência, não pode ser mudada para favorecer a BNC. Então, é muito interessante, é um vídeo curto, mas muito interessante. E só para lembrar, gente, que todes não é e nunca poderá ser um pronome. Simplesmente porque não é considerado assim na estrutura da língua. Não tem nada a ver com homofobia, nem com transfobia. Se alguém quiser usar, que use. Quem é que está impedindo? Mas não podemos mudar a estrutura da língua portuguesa por conta disso. Então, como eu disse, em um bate-papo bem informal, Noslen Borges, que é professor de língua portuguesa, nos explica por que a língua neutra não deve ser usada. Em casos oficiais, o bate-papo com o Rodrigo. Vamos acompanhar. O pessoal falando de, cara, linguagem neutra. Com certeza. Traz o professor de português e tem que falar. Sobre a linguagem neutra. E está muito falado nas últimas semanas, né? Estavam com um projeto de lei ou estavam forçando alguma coisa. E eu não sei em que pé que está isso. Você está por dentro? Cara, então, eu vi. Tudo isso, obviamente, acompanho tudo o que está rolando. E assim... O que estão querendo fazer, na verdade? Existe um processo todo de... Cara, eu vou separar as coisas, tá? Assim, para a gente poder entender bem. Existe uma coisa chamada língua portuguesa padrão, que é a parte técnica, que é a parte do estudo da língua, certo? E existe uma coisa social. Que existe a nossa linguagem social. E aí, quando eu falo de linguagem social, a gente vai entrar nos grupos sociais. Então, por exemplo, se você faz parte de um grupo dos boleiros, tem uma linguagem própria dos boleiros, que é a linguagem falada entre eles ali, termos que eles usam. Assim acontece também com a galera que é do pagode, do surf. Os grupos sociais todos têm a sua própria maneira de se comunicar. Beleza. Então, duas coisas separadas. E existe isso, que é a linguagem falada entre a galera. E existe o estudo da língua, que é a norma padrão. Quando eu falo de estudo da língua norma padrão, eu estou falando da linguística. E aí, tem muita gente que esquece que a língua é uma ciência. A língua é uma ciência. Sendo ciência, existem pessoas que estudam a língua. O que quer dizer que ela é uma ciência? Ela é uma ciência, assim como a biologia é uma ciência, a química é uma ciência, a física é uma ciência. Entendi. História, geografia, matemática, são ciências. E a língua portuguesa, ou melhor, a língua de um modo geral, não só portuguesa, mas as línguas também têm o estudo dela. O estudo da linguística é ciência. E esse estudo é baseado em comprovações de anos e aquilo que acontece hoje. A gente tem a língua de hoje formada por uma estrutura de anos. Então, se eu falar da construção da língua portuguesa, a língua portuguesa nasceu lá na região da Lásio, na Itália. Tinha o latim vulgar, o latim nobre, o culto. O vulgar é que o povo falava. O vulgar é que o povo falava na região. E meio errado. Isso, que era uma linguagem mais solta, mais livre. Coloquial. Coloquial. E eu tinha o latim culto, que era dos nobres, a galera que tinha acesso ao estudo. O que aconteceu com a expansão do Império Romano? E agora vem a aula de história. É. A expansão do Império Romano, todos os soldados que iam conquistando os espaços, eles faziam parte dos plebeus. E falavam o latim vulgar. Esse latim vulgar foi chegando às regiões que foram sendo conquistadas. Então, pô, cada vez que Roma conquistava uma região, tinha que deixar um pouco de soldado lá. Esse latim vulgar desse soldado misturava com os dialetos daquela região e ali surgiu uma nova língua. Assim foi acontecendo até chegar na região de Portugal e Espanha ali, que é a região ibérica. E surgiu uma coisa chamada o galego-português, que foi logo no sul da França ali, certo? Que foi o primeiro momento de uma língua. Do galego-português saíram três línguas, que foi o francês, o espanhol e o português. Caramba! Essas três línguas surgiram daí. E aí, obviamente, depois o Império Romano foi perdendo força e tal, os soldados voltaram, mas a língua ficou. E essa língua lá de Portugal, sei lá de quantos mil anos atrás, que veio depois de muito tempo pra cá, e chegando no Brasil, com toda aquela história, a gente já sabe, de Pedro Alves Cabral, juntou com o Guarani, do índio que estava aqui, depois, né, as... não vou chamar de excursões, mas o momento de escravidão que trouxe os escravos da África pra cá, escravizou os africanos e trouxe pra cá, misturou também com os dialetos africanos, toda essa mistura fez a língua-portuguesa acontecer. Beleza. Aí muita gente fala assim, pô, mas a língua-portuguesa foi se transformando ao longo do tempo, verdade? É. Uma transformação natural e orgânica. Certo? Normal, porque a língua portuguesa, qualquer língua é uma língua viva, né, e aí por isso que ela se transforma de acordo com o falante. E quando chega nos tempos de hoje, as pessoas falam assim, ah, então é por isso que agora vai mudar pra isso. Não, calma. Uma coisa é a transformação orgânica da língua e natural, outra coisa é uma transformação artificial. Imposta. Isso, uma mudança imposta. Então, vamos lá. Quando a gente fala da linguagem neutra, que é uma linguagem falada por um grupo social, e aí eu quero separar bem aqui, a bandeira de, olha, a gente quer ser ouvido, essa é válida pra caramba. Toda bandeira de minoria são válidas pra caramba. A gente precisa olhar pras pessoas e dar voz pras pessoas. Então, ok, é a bandeira. Mas, eu não posso falar assim, olha, vamos enfiar igual abaixo isso aqui de forma artificial. Artificialmente não funciona. Então, a língua, ela vai se transformar de forma orgânica. Até onde ela chegou aqui, de forma orgânica. Essa linguagem aqui, ela é uma linguagem artificial. E aí eu vou pegar como base o Ivanido Bechara, que é um dos maiores linguistas do Brasil hoje. Assim como um grande amigo meu, Fernando Pestana. A gente não pode mudar a estrutura da língua. Pensa num prédio. Se eu tirar as estruturas do prédio, o prédio rui. O prédio não fica em pé. E a língua também é assim, ela tem uma estrutura. Essa estrutura é a gramática. É a norma padrão, vamos dizer assim. Aquilo que nós temos até aqui, que foi essa construção que eu contei agora nessa historinha toda. E isso não vai... Não tem como tirar os pilares agora e colocar um outro tijolo aqui que apareceu agora. Não tem como. Isso não dá pra acontecer. Então assim, eu preciso entender o estudo da língua, eu preciso entender de língua portuguesa pra poder falar sobre língua portuguesa. Eu como estudioso da língua, eu posso falar de língua portuguesa. Mas se eu não conheço a língua, eu não posso falar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Acho que linguagem artificial não cabe aqui. Ah, mas daqui 100 anos isso vai acontecer. Se for de forma natural, sim. Mas se for de forma artificial, não. Então hoje, Ah, eu vou fazer a prova de vestibular do Enem. Beleza, fazer a prova de vestibular do Enem. Vou escrever lá com a linguagem neutra. Porque eu quero escrever assim devido ao meu grupo social e tudo mais. Cara, desculpa, mas prova de vestibular é norma padrão. Ah, mas eu vou entrar na justiça. Desculpa, é norma padrão. Por que norma padrão? Porque todo mundo do Brasil inteiro precisa ser padronizado pra que todo mundo entenda. Pra que funcione como uma identidade de um povo. Então, não é querendo enfiar a goela abaixo, assim, né? Ah, eu quero... Não, calma. Porque, por exemplo, vou entrar no outro ponto aqui. Geografia, né? Quando surgiu o terraplanismo? Terraplanismo, na geografia a gente sabe que não é verdade. É. É falta de estudo, falta de conhecimento. Antivacina, na biologia, também é falta de estudo, falta de conhecimento. Me parece muito isso. Sabe? E aí, é a questão também que se politizou tudo. E quando se politiza ciência, dá ruim. Não dá pra politizar ciência. E a língua portuguesa é uma ciência. Então, não dá pra gente politizar também. Então, assim, as bandeiras são importantes, a gente precisa escutar todo mundo, dar voz pra todo mundo. Eu valorizo todo mundo, né? Acho que é importante isso. mas dentro da língua portuguesa não cabe essa realidade da linguagem neutra hoje porque a norma padrão é a que vale. E se a língua mudar, ela vai mudar de acordo com a norma padrão, num processo natural. Ah, mas peraí, mas a língua portuguesa é machista. Não é. Não é. Por quê? Como eu contei a historinha lá de trás, né? Sim. Nasceu lá no latim. O latim tinha o gênero neutro, masculino e feminino. Com essa história toda que eu contei da construção da língua, o gênero neutro em língua portuguesa foi absorvido pelo masculino. Ou seja, virou uma coisa só. Então, quer dizer, quando eu falo assim, sejam todos bem-vindos, nesse todos tem masculino e feminino ali dentro. Tem tudo junto. Então, todos os gêneros. Não só masculino e feminino. Tem masculino e feminino e todos os gêneros possíveis. Não precisa falar todos e todas. Porque o neutro já está dizendo que é para geral, para a possibilidade de qualquer pessoa. Entende? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, eu até queria entender mais qual é a dor das pessoas quando as pessoas falam sobre isso. Ah, precisa mudar. Mas eu preciso entender melhor até essa dor. Qual é essa dor? Essa dor eu preciso entender, mas a gente não pode pegar essa dor e querer fazer isso que só pela língua vai ser suprido. porque a dor de uma bandeira de uma minoria, infelizmente, a língua não vai sanar. É outra coisa que vai sanar. É o que eu falo. É um outro tipo de política social. Não é para ser lutado agora. Tem outras batalhas muito mais importantes. Exato. De gente que é discriminada, que está morrendo por causa de raça. É isso. É isso. Então, assim, acho que precisa mudar um outro tipo de cabeça, um outro tipo de postura social em relação a isso. Não é esse tipo de batalha que tem que ser feita. A batalha é outra. A batalha é muito mais profissional e muito mais profunda em relação a isso. Com certeza. Perfeito. Perfeito mesmo o que esse professor de língua portuguesa falou. Nós, por quê? Ele quer entender que dor é essa. Dói? Não dói se for tratada como todos? Porque, primeiro, gente, todas já é redundância. Todos são todos. É a nossa língua. Eu lembro que no governo da Dilma que começou esse negócio de todos e todas. Não. Todos já serve para homem para mulher para qualquer gênero. Que dor é essa? Vai doer o quê se não falar o todes? O país tem problemas sociais gravíssimos. Crianças desnutridas, pessoas desempregadas, fome. Problemas gravíssimos. Falta de saúde pública. Nós temos muitos problemas para perder tempo com isso, com essas bandeiras. As bandeiras têm que servir para outras coisas. Foi como o professor falou. Cada um que defenda a sua bandeira, mas não venha mexer na nossa língua portuguesa. Eu, de verdade, eu não aceito. Doa a quem doer. Eu não vou me render a falar a língua portuguesa errada dessa forma que não existe. São todos. Eu, quando eu... Se eu for dar palestra a algum lugar, quando eu sou convidada para a palestra, eu não tenho esse negócio de boa tarde ou boa noite todos e todas. Não. Boa noite a todos. Por quê? O feminino já está embutido no todos. Então, tem que parar com esses negócios. Por que é machista? Por que é isso? Por que é aquilo? O nosso país tem necessidades maiores. Então, eu não vou me desgastar com isso. Eu vou esclarecer quem quiser ser esclarecido. E quem quiser ficar brincando de dó, ré, mi, fa, sol, assim que fique. Mas a língua portuguesa tem que ser respeitada. Bem, programa original desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho. A gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Até lá. Tvc. Tvc. A feirinha de Itaipafa tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de preço.